Olá pessoal, na aula de hoje vou estar ensinando para vocês mais um modelo de cordão irlandês. É ótimo para ser colocado nos decotes das peças. Na hora que for espalhar os motivos sobre o molde, já colocar este cordão ao avesso sobre o decote e tecer as redinhas. Vamos iniciar fazendo o cordão com fio esterlina número 5 e agulha número 6 de 1.0 mm. Vamos iniciar fazendo a laçada e vamos subir fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Feito 5 correntinhas, nós vamos dar 2 laçadas na agulha e vamos fazer o ponto alto duplo. Vamos inserir a agulha no primeiro pontinho da correntinha e vamos fazer o ponto alto duplo. Vamos descer com 5 correntinhas e vamos fechar tudo junto no primeiro pontinho que fizemos da correntinha. Agora, vamos subir 1 correntinha e vamos trabalhar nesta argolinha fazendo 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vamos subir fazendo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer 1 ponto baixíssimo. Feito 1 pontinho baixíssimo. Este é 1 picô. Vamos prosseguir fazendo pontinho baixo. Mais 4 pontos baixos. Feito 4 pontos baixos, agora nós vamos trabalhar na próxima argolinha. Passamos o fio para a próxima argolinha e fazendo 4 pontos baixos. Feito 4 pontos baixos, vamos subir 4 correntinhas e fazer 1 picô. Inserimos a agulha, puxamos o fio, fazemos aqui 1 pontinho baixíssimo. Agora, vamos fazer mais 4 pontos baixos. Feito 4 pontos baixos, nós vamos prender o fio no primeiro pontinho que fizemos com 1 pontinho baixíssimo. Agora, nós vamos subir 5 correntinhas. 1 ponto alto duplo. No mesmo pontinho que subimos aqui a correntinha. E mais 1 ponto alto duplo. Tudo junto no mesmo ponto. Vamos subir 1 correntinha e vamos fazer 4 pontos baixos. Feito 4 pontos baixos, nós vamos fazer 4 correntinhas. Inserimos a agulha, puxamos tudo com 1 pontinho baixíssimo. Novamente, mais 4 correntinhas. Agora, nós vamos fazer 5 correntinhas. Agora, nós vamos fazer pontinho baixíssimo, pegando desta forma. Vamos passar por este ponto. Fazendo assim, desta forma. Pontinho baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar nesta argolinha. Fazendo novamente mais 4 pontos baixos. Subindo 4 correntinhas. Vamos fazer aqui um picô. Novamente, mais 4 pontos baixos. No primeiro pontinho que fizemos do início. Agora, vamos inserir a agulha para fechar o ponto. Novamente, vamos subir 5 correntinhas. Ponto alto duplo. Inserido no mesmo ponto. Mais 2 pontos alto duplo. Agora, mais 1 correntinha. Vamos descer. Fazendo 4 pontos baixos. 4 correntinhas. Vamos fazer o picô. Fechando aqui com o pontinho baixíssimo. Novamente, mais 4 pontos baixos. Aqui, nós vamos inserir a agulha. Puxar o fio. E vamos fazer um pontinho baixíssimo. Aqui também, inserimos a agulha. Puxamos o fio. Pontinho baixíssimo. E novamente, mais um pontinho baixíssimo. Aqui, já vamos fazer 4 pontos baixos. Vamos subir 4 correntinhas. Aqui, um picô. Vamos fazer mais 4 pontos baixos. E vamos fechar a correntinha que nós subimos do início. O cordão, ele vai ficando desta forma. Vocês podem fazer o comprimento que vocês desejarem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe este vídeo. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.